Pessoal, eu tô aqui com a Janaína, a Janaína tá com o gatinho dela, o Puff, Puff, P-U-G, não é isso? É P-O-O-H, P-O-H, Puff. Ela falou que o gatinho dela é um pouco estressado, ela veio aqui pra colocar um microchip. Agora, ela ficou um pouco indignada, eu acho que ela tá com razão, e nós estamos gravando isso aqui mais pra isso mesmo, porque o microchip, ele pode ser colocado em qualquer época da vida. E ela falou que se da primeira vez, quando ela levou pra vacinar, se alguém tivesse falado com ela sobre o microchip, ela teria colocado o microchip. Então, conta pra mim, Janaína, me conta por que você ficou indignada e por que você acha que poderia ter colocado esse microchip mais tempo, né? Você não sabia que ia viajar naquela época. Exato. Naquela época eu não sabia, mas hoje, né, lendo a respeito dos processos que eu preciso executar pra poder viajar com o Puff pra Irlanda, eu me deparei com um processo muito longo, né, que no total vai dar aí quatro meses, e precisei, né, vaciná-lo novamente contra a raiva, né? E se, na primeira vez, assim que eu resgatei o Puff, na primeira vez que eu levei no veterinário, se ele tivesse comentado sobre o microchip, né, que inclusive eu acho que é um assunto, né, que é muito interessante, que principalmente... Exato. Principalmente os envolvidos aí na área médica, né, veterinária, eu acho que tem um papel muito relevante nessa divulgação, né? Até por isso você tá aí fazendo esse vídeo. Então, se eu tivesse sido informada a respeito disso na primeira vacinação, certamente eu teria colocado o microchip naquele momento, e todas as vacinas teriam sido registradas no microchip. E aí hoje, certamente, eu teria ganho aí pelo menos um mês, né, nesse processo. Talvez ele pudesse ir junto com você. Talvez, sim. Ele não vai junto com você, porque vai ter uma data pra ir, né? Exatamente. Não, gente, na verdade, a gente é gravar o ar e o que é esse respeito, tá? Falando sobre esse processo do microchip, é importante colocar ele independente de viajar pra Europa, pra qualquer país, mas é um procedimento onde a gente poderia usar até pra gente melhorar muito essa questão dos animais de rua. Se todos os animais foram microchipados e estivessem linkado ao CPF da pessoa, se esse animal sai na rua, gente, a gente consegue CCR um pouco dos animais de rua. Porque nós somos um país, talvez, um segundo, nós temos as cinco potências maiores do mundo, e nesse critério de animais de rua, nós estamos lá nos dezcentésimo ou oitavo lugar, porque eu nunca vi ter tanto animal na rua. É muito, né? Os gatinhos estão sofrendo muito com isso, principalmente com esporotricose, com a leucemia felina e catos morrendo todo dia, e muito, mas é muito. Você não tem noção da quantidade. Até a própria coronavírus felinos tem aumentado demais. Quando eu formei veterinária, a gente tendia um caso a cada ano, uns dois e dois anos. Hoje, o que a gente atende só de leucemia felina é um negócio absurdo. É muito grande. Por quê? Muito gasto de animais na rua. É. E assim, a leucemia felina, né, também é um outro assunto que eu aprendi um pouco na dor, né? Porque também, num primeiro gatinho que eu resgatei, que na realidade esse é o meu segundo, né, o meu primeiro, quando eu fui fazer o processo de vacinação, naquela época, esse primeiro, né, que não é o PUF, eu não fui recomendada a dar a vacina quíntupla. A quíntupla não foi a vacina. Então, eu dei a tríplice, né, e depois de um tempo, eu fui descobrir que o meu gato tinha felvi. É, na verdade, então, aqui ó, agora... E nem o teste de felvi nesse veterinário que eu tinha levado me pediram. Então, assim, infelizmente eu perdi, né, esse gatinho. Ele morreu pela agressividade que a felvi veio. Além de se ter gastado dinheiro bom ainda também com ele. E dele ter sofrido, né? De fato, também, eu acho que é um assunto que ainda... É, e só pra você ver a importância dessa vacina, quando eu formei em veterinária, nós tínhamos a tríplice. Depois passou pra quadra, passou pra quíntupla, já deve ter uns 10 anos que a gente tem a quíntupla. E ela pode ser aplicada mesmo com o animalzinho. Se a pessoa fala assim, não, eu não tenho dinheiro pra fazer o exame, ela pode aplicar a vacina independente dos animais ser soropositivos ou não. Tá? Ele pode ser... É lógico, é evidente que a vacina aí, o problema de você aplicar ela sem saber se ele é soropositivo ou não, é porque você pode descobrir daqui a um ano e achar que a vacina não funcionou. Sim. Né? Mas os laboratórios nos dão a opção. Quando a proprietária não quer, eu não posso forçar ele a fazer o exame de filho fiel. O ideal mesmo é fazer o exame antes e vacinar logo em seguida. E não deixar de vacinar até o final da vida. Revacinar anualmente. Sim. Né? Porque se o seu, talvez você mora em apartamento. Sim. Mas muito gato mora em casa e sai, o fubá quase não sai de casa. Mas de vez em quando eu peço e pego ele lá no vizinho. Então, assim, a chance dele ir lá, arranhar uma maneira que o gato arranhou, que o gato tem muita maneira de fazer, hábito de fazer isso. Arranhar principalmente os pés de manga, as madeiras, eles arranham no mesmo lugar, ele pode pegar um vírus ali. Se ele está vacinado, ele não vai pegar a doença. Então, assim, é questão de orientação mesmo e a gente passar isso pra frente. Pode que pareça, não, esse vídeozinho nosso curtinho aqui. Pode evitar que muitas pessoas que nos assistam, evita do gato ter deucemia felina, que leve o gato ao veterinário pra fazer um examezinho que é simples. Pra dar, deu negativo, vacina, gente. A vacina é a coisa mais importante da vida do gato. Nós só estamos aqui conversando porque nós criamos a vacina contra o coronavírus, senão a gente não daria aqui. Olha, dor de cabeça no mundo inteiro teve com o vírus. Se a gente sabe que o vírus da lexomia existe, você vai deixar seu gato exposto. De forma alguma. Você vê que lá ali, a primeira coisa que eu te perguntei é assim, ó, você está com a vacina quinto, felina em dia? Sim. Você falou, tô. Você tem certeza absoluta? Tem. Eu ainda vou te pedir pra mandar uma foto pra gente arquivar ali pra não te perguntar mais. Sim. E o ideal é que você não deixe ele ficar sem essa vacina. Eu não sei se na Irlanda tem isso também, na Irlanda que você vai, né? Sim. Mas provavelmente tem também, eles vão pedir pra você vacinar. E é de raiva agora, da agora pra frente, como você colocou o microchip e está vacinando. Se você não deixar a vacina de raiva atrasar, nunca mais você vai ter que fazer esse processo. Exatamente. Entendeu? Agora é não deixar. Isso pode vir a vacina de raiva, como você me perguntou. Ah, se tiver vacinado faz mal. Não, gente. A vacina não faz mal pro gato. Ah, não faz mal. Você pode aplicar cinco, não vai fazer isso, né? Mas você pode aplicar dez doses de vacina no gato no ano, que não vai fazer mal pra ele. Vai só criar anticorpo. A vacina é pra criar anticorpo. Quem fala que vacina faz mal é porque não tem noção da evolução da ciência. A gente está vendo até no nosso meio aqui, com o coronavírus, eu vi uma reportagem. O povo não está indo vacinar de gripe nem de coronavírus. A que saiu aí a vacina dupla pra coronavírus. É uma ignorância, concorda comigo? Eu defendo, de fato, a vacinação. Ela relatasse pra gente essa indignação de não ter colocado o microchip antes. Eu te aconselho a colocar esse microchip na primeira vez, você levar o gato ao veterinário. Exato. E eu finalizo, na realidade, o Puff, ele é um gatinho muito tranquilo, muito dócil. Só que falou que é pra vir no doutor, né? Ele dá uma estressadinha. Até prefiro nem ficar na sala acompanhando, porque eu morro de dó. Mas, quando eu vi a agulha ali pro microchip, eu falei, meu Deus, realmente, deixa eu sair logo. Mas eu não precisei nem sair, né? Então, o doutor fez o processo muito rápido. Muito simples. Até na própria... Dentro do próprio transporte. No próprio transporte. E foi muito rápido. Então, de fato... É bem tranquilo. É muito tranquilo, exatamente. Então, a gente vai aproveitar aqui agora dessa queixazinha dela. E nós vamos fazer uma campanha aqui na clínica, uma campanha nossa no ar. Pra que as pessoas possam colocar o microchip independente. Gente, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Você sabia que você ia pra Irlanda um ano atrás, dois anos atrás? Exatamente, não sabia. Não sabia. Eu nem sonho lá e acho que provavelmente não vou. Mas, se eu estiver aqui um dia, eu já sei os procedimentos antes. Pelo menos informar isso. Porque às vezes você quer viajar pra Europa, apropriar pros Estados Unidos. Qualquer lugar. E o ideal mesmo, independente de viajar ou não, concorda se os nossos animais se estivessem microchipados. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E também, assim, pesquisando, eu vi muita gente precisando esclarecer, né? Que o microchip não é um rastreador, né? Não é um rastreador. Então, na realidade, ele só possibilita, né? A possibilidade de encontrar o animal. A possibilidade de encontrar o dono por meio do registro, né? De CPF que tá ali no microchip. E que é... Então, gente, eu já vou aproveitar aqui, ó. Se você achou um gatinho na rua, e às vezes você vê, percebe que o gato é bem cuidado, ou o cachorrinho. Você sabe que é bem cuidado, ele tem dono. Leva numa clínica, ali, tem esse leitor de código de barra lá. Ele dá uma lida. Leia o código de barra. Se tiver o microchip, vai encontrar o proprietário. Exatamente. Com muita facilidade. Então, assim, se a gente tivesse isso como sendo uma obrigatoriedade, hoje ela pagou aqui pelo microchip 149 reais. Eu andei fazendo as contas. Se o governo comprasse microchip pra doar pra população, pra doar, ele estaria menos de 30 centavos. 30 centavos pra identificar o animalzinho, né? E evitar que o animal possa ser atropelado na rua, ou que alguém possa pegar e levar nas clínicas. Tem cheio de postos de saúde, clínicas, todas as clínicas têm esse leitor. Então, se não tem, ainda não tem tecnologia, eu acho que espero, dentro de pouco tempo, a gente já ter um microchip que tenha um identificador. Se o celular pode ser identificado, ele também deve poder ser identificado. Ele vai dar um jeito que tem tecnologia pra isso. O mundo tá muito avançado e, provavelmente, quem criar o primeiro microchip de colocar internamente, que vai achar o microchip, ver essa TED, vai ficar bilionário. Eu sugiro pra você que é inteligente, quem sabe? Quem sabe? Através das pesquisas, né? Mas até existe um, você sabe que existe um, mas ele é uma coleira que coloca externo. Só que quando a pessoa que achou esse bichinho, você tirar a coleira, você não consegue localizar e mais. Exato. E muitas das vezes, são cachorrinhos mais caros, gatos mais caros, não há um animalzinho mais... E são, podem ser roubados. Hoje, o pessoal rouba ou vai trocar a troca de um troca. A primeira coisa que eu fui fazer é tirar a coleira. Não é bobo? Então, ele não funciona muito. Agora, se tivesse internamente, ele funcionaria. Eu queria te agradecer pela participação aqui. Obrigada. Muito obrigado. Nós te pegamos assim meio de surpresa. Mas você pode ajudar muito com o seu bichinho. Sim. Ouve se você não consegue filmar pelo menos a carinha dele aqui, apesar dele ser meio bravinho. Mas ele se portou muito bem aqui na clínica. Não deu muito trabalho. Agora, gente, o gato, eu vou mostrar pra vocês. Eles têm que ter cuidado com ele pra ele não estressar. Então, se eu quero pegar ele aqui, eu pego onde que a mãe e o pai pegam. Virei ele pra cá, a carinha dele pra cá. Não fiquei estressando muito ele. Botei a carinha lá, engarrou o pezinho lá, tá vendo? Tem que ter cuidado com o pezinho dele pra não estressar muito. Porque a relógia falou que ele é bravo. Mas não é tanto assim, ó. Não é não. Não é não. Eu até pra ver a carinha dele, de Luciano, conseguiu ver. Exato. E é só saber manusear eles, é ter jeito. Porque o felino, ele é diferentemente do cachorro, ele tem um comportamento dele. Se deixar ele ficar, se machucar, ele se pegar de mau jeito, ele vai revidar mesmo. Então, assim, a gente tem que ter uns cuidadozinhos, aquele negócio dos 4 segundos. Você lembra que eu falei? Dá 4 segundos pra ele esquecer que nós colocamos o microchip. A vacina depois vai vir e não vai estar sentindo tanta dor assim. Mas não vai sentir dor. Aliás, não sente dor de jeito nenhum. Não é dor pra nada. E esse microchip, ele não fica como corpo estranho. E você vai poder identificar seu animalzinho a vida toda. Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pelo prazer. É um gracinho. Você tá de parabéns. Tá indo você sozinha ou você tá indo com alguém? Seu marido tá aí de novo? Eu e meu marido. Seu marido, você vai trabalhar com o quê? Eu tô indo pra trabalhar na área de negócios, na mesma empresa que eu atuo atualmente. Mas é porque a gente tem vários sites pelo mundo aí. Lá é? Tô sendo transferida pra outro país. O pessoal tá pegando as pessoas boas do Brasil e levando pra fora. Exato. Muita essa área de TTI, que é tecnologia de informação, não sei se esse é o caso, mas esse pessoal, tudo que é bom de serviço, eles estão levando pro exterior. Eu vejo porque muita gente passa aqui pra levar os animais a eles e a maioria são dessas áreas. Mas a gente tem muita gente boa no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Você vai ficar morrendo muito de saudade daqui. Com certeza. Tem um povo bom. Tem. Tem um clima maravilhoso. Nós não temos guerra, nós não temos furacão, nós não temos terremoto, nós não temos nada disso. Nosso país é maravilhoso. E ainda tem pessoas igual você, tem animais, tem muita coisa boa nesse país nosso. Com certeza. Eu gostaria de ir pra conhecer, mas eu realmente amo o Brasil. Acho que o Brasil é um país fantástico. Também. Apesar de ter muita coisinha aqui que a gente não... Mas todo lugar tem, né? É, mas a gente parar com esse negocinha do jeitinho brasileiro, sabe assim? Fazer as coisas corretas. Sim. Se todo mundo fizer a sua parte, o correto, vai ter um gatinho, eu vou avaliar se eu tenho condições de dar uma ração de qualidade boa pra ele, se eu tenho condições de vacinar ele, se eu estou... Fazer o correto. Sim. Com certeza. Com responsabilidade. É. Eu não consigo mudar você, não consigo mudar o Luciano, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Com certeza. Se a gente muda a gente pra melhor, a gente muda o que está ao redor da gente. Com certeza. Parabéns por você, pelo seu encantamento com o seu gatinho. Obrigada. Eu quero te agradecer muito, que você seja muito... E volte pra cá, moço. Claro. Você vai lá, aprende e volta pra cá. Gente, bom de serviço aqui. Exatamente. Obrigada. E você que vai voltar. Já tem os neném já ou não? Como? Você já tem filhos? Só o Puff mesmo. Não vai ter filhos não? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas não está nos planos de curto prazo. Mas põe no plano de Deus. É. Isso aí. O irmãozinho do Puff voltando pro Brasil certamente tá garantido. Tá garantido. Vamos ver que cor que vem aí. Isso é um pretinho, branquinho. Se você precisar, você pode falar comigo que eu sei que muitas fontes... Minha mãe é muito... Vou começar com o atendimento por aqui e com o microchip, o irmãozinho do Puff. Isso mesmo. A gente vai te orientar da melhor maneira e é muito... E tem muito gatinho que precisa desse carinho no seu e desse afeto. Com certeza. Com certeza. Mas pode pensar no neném também, tá? Vai vir. Também. Tá na lista. Vai se ver bonita igual a mãe e se ver... Obrigada. Obrigada. Um abraço. Fica com Deus. Deus te abençoe muito. Obrigada, pessoal. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado com os gatos, cuidado com os felinos e o microchip. Dá atenção pra isso. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Nós temos uma playlist falando de microchip e como levar seu animalzinho pro exterior. Só entrar na nossa playlist lá. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.